E hoje teve também o Arte na Praça. Na Granja Lisboa, crianças e famílias tiveram a oportunidade de desfrutar de uma programação especial. Eu tô amando aqui. Eu tô tendo um dia de princesa que eu nunca teve. É, Andressa, o Dia das Crianças no bairro Granja Lisboa foi pensado para conquistar muitos sorrisos. Seja pelo pula-pula, algodão doce ou aquele trato no visual. Eu gostei de todas as coisas que teve aqui. Como é que você fez? Eu pintei, eu ajeitei meu cabelo, fiz minha unha. E toda essa festa fez parte do programa Mais Infância, do governo do estado em parceria com a prefeitura de Fortaleza. A primeira-dama do estado destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento das crianças. Sabemos que a criança, junto com a mãe, com a família, com a comunidade, ela desenvolve integralmente. Não só as habilidades socioemocionais, mas também a motora. Então a gente acredita que a criança, com a família, com a comunidade, ela está aprendendo a respeitar o próximo, a respeitar a natureza, aprender o convívio familiar, convívio com a sociedade. Os pais também fizeram questão de participar da festa. Eu acho uma coisa muito agradável para as nossas crianças, de hoje em dia, que a cada dia, todo dia é dia da criança. Aí ele faz uma coisa dessa e eu acho muito bom. Música Música Música